Como ganhar dinheiro, muito dinheiro com latinha Ilumina, panela, panela, aí você vai no lixo de doméstio das pessoas Ilumina, aí você, futuca, ah velho, futuca lá, futuca e vai, ó, tudo latinha Puxei latinha, isso aqui eu compro uma latinha, quiser ficou latinha E você, como você mata a latinha Aqui fica machadinha já, ó É assim que ganha dinheiro pro latinha, tá? Latinha, a latinha vendendo a 2,50 o quilo Eu acho que tá 2,50 Aqui deve ter o que? Um 5, 6 quilos A 2,50 vai dar 30 reais É, já dá pra ganhar dinheiro, né velho? É, 5, 6 quilos a 2,50, 30 reais Entendeu? Eu não sei contar, eu nasci embaixo do francisco, me que nem o coporanga Eu começo a contar aqui, ó Ó, ó, tá vendo aqui? Começo a contar 1, 2, quando chega no 2 aqui, ó Ah, falta o dedo, aí não sei contar não Ah, velho, sei contar não Tá vendo? Vamos lá.